Eu mesmo sempre acreditei, meu sonho sempre foi ser MC, tá ligado? Eu sempre sonhei ser MC. Então, eu sou aquele louco porque eu vejo que hoje eu acreditei numa parada que pra muitos não era futuro, tá ligado? E por enquanto, acredito naquilo que canto E quem sabe um dia me encontro No destaque do lado da preta em grana pra gastar o som